Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar o Cabeça pra Cima que entra na sua casa pela rede Boas Novas de televisão mas também pela internet que você pode acompanhar pelo site www.boasnovas.tv e quando a gente fala de internet você já sabe né você pode usar o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone e fica melhor ainda quando você baixa o aplicativo da Boas Novas porque além de acompanhar a nossa programação você também vai ter notícia atualizada boa notícia do mundo cristão e também do mundo secular uma alegria poder contar com a sua presença com a sua participação conosco aqui no Cabeça pra Cima é uma honra ter a sua companhia durante o programa e melhor ainda receber o seu feedback através das nossas redes sociais do quanto o programa, o Cabeça pra Cima, a Rede Boas Novas tem abençoado a sua vida eu gosto de lembrar que a nossa missão é essa abençoar a sua vida é levar o amor de Jesus até você e quando você confirma que a gente está cumprindo essa missão por óbvio a gente fica muito feliz e se sente motivado, incentivado a trabalhar cada vez mais a estar aqui todos os dias conversando com você muitíssimo obrigada pela sua audiência que o Senhor continue te abençoando continue te guardando todos os dias e que Ele possa atender os desejos do teu coração agora vocês sabem que eu não tenho, não adianta eu posso até antes achar hoje eu não vou falar com o semeador mas não tem jeito chega aqui o meu coração fica apertado e eu tenho que dizer pra você querido semeador de Boas Novas muitíssimo obrigada obrigada pela tua visão missionária obrigada porque você tem aí através da Rede Boas Novas e com a Rede Boas Novas cumprido o ídio de Jesus semeando na Boas Novas orando pela Boas Novas e fazendo, nos ajudando a chegar em tantos lados em tantos lugares às vezes, né lugares que a gente fisicamente, efetivamente não conseguiria chegar mas a televisão chega o rádio chega e você, semeador nos ajuda a chegar lá que o Senhor também te abençoe que Ele te guarde você sabe nós oramos por você a cada dia também pra que essa boa mão do nosso Pai Ele se mantenha sobre a tua vida te garantindo graça e misericórdia muitíssimo obrigada pela sua semeadura e pela sua presença conosco aqui na Rede Boas Novas de televisão hoje a gente vai falar com você sobre um assunto que é absolutamente atual sabe, lá nos Estados Unidos a Universidade de Harvard fez uma pesquisa e que ela foi publicada recentemente nesse trabalho eles garantem que o uso das redes sociais tem reduzido a presença de pessoas nas igrejas nas atividades das igrejas aqui no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer entrar no mérito dessa questão mas a gente quer falar também e analisar também o outro lado da moeda que é como as redes sociais tem ajudado na propagação do Evangelho de Cristo nosso tema de hoje as redes sociais e a igreja e a propagação do Evangelho começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para vocês a equipe super bacana que vai nos ajudar a entender e refletir sobre esse tema as redes sociais passaram a fazer parte da realidade das pessoas em todos os lugares do planeta provavelmente você já ouviu falar da maioria delas como Facebook Youtube Instagram entre outros de acordo com dados do Ibope Media essas páginas atingiram mais de 46 milhões de usuários o equivalente a 86% dos internautas ativos na internet e com o crescimento dessa nova ferramenta a igreja tem se adaptado para propagar a mensagem de Cristo de todas as formas possíveis e a criatividade para isso não pode faltar pois é não pode faltar a criatividade mas olha só lá nos Estados Unidos o pessoal andou pesquisando essa história e diz o uso das redes sociais tem feito com que as pessoas não cheguem até a igreja participem menos das atividades da igreja isso é bom ou é mal você concorda que há uma redução da participação nas atividades da igreja você acha que as redes sociais elas efetivamente ajudam na propagação do evangelho vamos ouvir a opinião do pessoal que está aqui no estúdio recebo para falar sobre esse tema o Henrique Araújo ele é deão professor do seminário teológico Betel e também é pastor na igreja Batista vida obrigadíssima por estar aqui com a gente de novo Henrique obrigado você e a Boas Novas por ter me convidado para estar aqui é uma alegria muito grande voltar aqui nesse debate com um tema tão pertinente e momentoso para nas reflexões que a gente vai intercambiar a gente vai trocar tentar lançar luzes sobre o nosso telespectador sobre aquele que nos assiste eletronicamente por meio de uma mídia social ou pela TV e tantos outros meios acredito que vai ser muito bom o nosso encontro aqui hoje pois é né a gente está falando de uma coisa que na verdade a gente está aqui também praticando é verdade o pessoal nos assiste muita gente está nos assistindo através do smartphone etc e a gente está chegando lá eu gosto disso eu gosto disso também conosco o André Fernandes o André ele é pastor é líder de jovens da igreja Lagoinha em Niterói e é também produtor cultural obrigadíssima por estar aqui com a gente hoje obrigado estou muito feliz e em nome da Lagoinha de Niterói poder falar sobre esse tema que é tão relevante acho que é um dos temas que merece ser debatido hoje né verdade verdade você como produtor cultural certamente se utiliza muito também dessa questão de redes sociais e etc sem dúvida sem dúvida quero já entender essa história e completa o nosso time o Matheus Cantel o Matheus ele é designer e também é líder de comunicação lá na Lagoinha de Niterói brigadíssima por estar aqui com a gente eu que agradeço obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre um assunto que é tão importante nos dias atuais né e eu acho que você é a pessoa que eu mais vou explorar hoje aqui né porque trabalha com comunicação na igreja né é verdade você está afastando o pessoal fazendo com que o pessoal não participe mais das utilidades da igreja no caso da nossa igreja na verdade a gente tem aproximado muito então a gente não vai entrar em detalhes da pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos mas o que vocês acham dessa pesquisa eles dizem que comprovam né números pesquisa afirmando que o uso das mídias sociais das redes sociais né tem afastado as pessoas das atividades da igreja olhando aqui para o Brasil essa é uma realidade do Brasil vocês concordam com isso ou não Celeste é relativo né porque as mídias sociais elas são sintomáticas e retroalimentadoras ao mesmo tempo que elas evidenciam o sintoma que existe na igreja individualmente por meio dos posts que são feitos lá elas também alimentam né então a gente coloca o nosso post lá mas ao mesmo tempo isso alimenta uma postura positiva ou negativa então isso é um ponto mas um outro ponto é que você já tem hoje a chamada religião 2.0 e seus correlatos de grupos que até mesmo eletronicamente eles têm o seu contato não apenas por meio de um grupo de whatsapp de igreja mas encontros mesmo eletrônicos via skype entendem que cada um em seu lugar naquele dia naquele momento adorando ao senhor por meio daquele encontro virtual já existe lá fora já existe aqui no Brasil eles estão adorando então eu acho que esse grupo ainda é muito pequeno para que nós tenhamos similaridade com a pesquisa norte-americana mas é um número e uma tendência que não pode ser negligenciada a gente começou a transmitir alguns cultos pela internet principalmente cultos jovens aos sábados a gente percebeu que jovens que não poderiam estar por N motivos passavam a assistir o culto pelo periscopo pelo aplicativo mas pouquíssimos jovens começaram a deixar de ir ao culto para que pudesse assistir pelo aplicativo então acho que esse comportamento ele potencializa muito uma questão pessoal como o pastor falou se o indivíduo já não tem desejo de estar de participar certamente ele vai utilizar o aplicativo como um escape para isso mas se ele quer participar da comunhão da igreja e das atividades da igreja ele só vai utilizar esse último caso para quando ele de fato não puder estar é incomparável o que a gente experimenta no corpo junto da igreja presencialmente sem dúvida entenda quando eu ouço falar sobre uma pesquisa de uma faculdade norte-americana a primeira coisa que vem na minha mente é a característica da igreja norte-americana se a gente quem já tem a oportunidade de ir lá conhecer algumas igrejas a visão de algumas igrejas vai observar que a visão da igreja americana é uma visão totalmente diferente da nossa a nossa igreja brasileira ela é uma igreja por si só totalmente diferente da igreja norte-americana e isso faz com que ao meu ver a gente não tenha muitas dificuldades com relação a distância ou pessoas gestando a igreja no nosso caso lá na Nagoende do Interói as pessoas amam muito o nosso pastor e a nossa igreja tem por si só uma característica de ser uma igreja que acolhe as pessoas uma igreja carismática uma igreja que ama as pessoas independente do que elas tenham feito é muito relacional né exatamente e por conta disso as pessoas amam estar perto é o que o André falou quando todas as divulgações através da internet que a gente tem feito da nossa igreja ela tem sido muito mais uma porta para quem não pode estar conosco do que necessariamente o meio da pessoa se distanciar da gente porque as pessoas tem o prazer de estar conosco as pessoas tem o prazer de estar junto com a igreja e eu acho que isso tem sido uma das características mais fortes da nossa igreja e tem feito com que a gente não tenha praticamente nenhuma dificuldade com relação a mídias sociais só um gancho disso que o Matheus falou essa questão cultural eclesiástica norte-americana é interessante porque é analisado no movimento neopentecostal enquanto os televangelistas norte-americanos eles incitam ao participante às vezes ter a sua contribuição de diversas maneiras feita por depósito feita por contato longínquo a característica norte-americana a nossa característica brasileira já é de incitar imediaticamente a pessoa a ir à igreja então a nossa cultura incita a pessoa eclesiástica o pregador ele fala vem à igreja vai à igreja mais próxima da sua casa isso não é tão visível na cultura norte-americana e isso pode ser o ápice de todo esse sintoma norte-americano nesse aspecto de não convidar tanto a ir à igreja como nós aqui até a nossa evangelização às vezes vamos lá na igreja que vai ter um culto a gente evangeliza às vezes convidando camada para ir para o culto não necessariamente na oportunidade básica que tem ali tem mudado um pouco que seria isso o ideal e na verdade uma das grandes questões que se levanta com a questão das mídias sociais de uma maneira geral não se limita ou não se restringe à questão de igreja mas é sempre a questão do afastamento físico essa coisa do isolamento onde se diz ah, mas o contato pelo smartphone o contato o Skype isso e aquilo não substitui a presença física e de fato não substitui e eu já ouvi muitos comentários as pessoas dizendo especialmente jovens dizem olha, eu agora posso falar muito mais as mídias elas nos aproximam e não nos afastam hoje por exemplo a gente tem eu particularmente tenho uma sobrinha que ela está lá do outro lado do mundo na Nova Zelândia lá na Jocum e se não fossem as mídias sociais como é que a gente ia falar com ela ia ser difícil mas a gente consegue acompanhar ver uma atividade que está sendo feita um trabalho de evangelização à distância e isso garante uma proximidade que sem essas mídias a gente jamais conseguiria ter conseguiria ter como é que a teologia e as mídias sociais elas se relacionam hoje? eu acho que o grande problema que a gente tem visto hoje é que a nossa geração ela tem tido oportunidade de falar de diversas formas hoje a gente tem no Youtube por exemplo e em inúmeros outros sites vídeos com todo tipo de conteúdo sendo compartilhado a grande questão não é a quantidade de informação que a gente tem hoje mas a qualidade dessa informação a gente vê hoje alguns jovens que se levantam como teólogos debatendo alguns assuntos na internet levantando alguns assuntos que são sensíveis só que não tem uma vivência prática daquilo que pregam então você vê hoje grandes pregadores virtuais mas sim experiências práticas de vivência de caminhada cristã de vivência enfim de conhecimento da palavra de conhecimento daquilo que ministra então isso me preocupa eu vi até um ponto há um tempo atrás um jovem que ele tinha bastante relevância digital falava sobre diversos temas e aí um belo dia ele colocou um post dizendo que havia sido constrangido por Deus em relação a tudo que ele ministrava por parecer hipocrisia porque ele falava sobre aquilo que ele lia mas não daquilo que ele estava vivendo ainda então ele daria um tempo pararia de falar um pouco que ele queria se dedicar mais a ter vivências práticas e eu acho que é basicamente isso a gente vê muita gente se levantando hoje e todo mundo quer ser ouvido mas como diz o pastor Felipe lá da nossa igreja você precisa conquistar o direito de ser ouvido também não é porque você tem um canal não é porque você tem a mídia que significa que o que você está falando é certo ou até relevante então acho que a grande questão é a nossa geração em si e não as mídias sociais as mídias eu vejo com muito bons olhos acho que é uma ferramenta muito útil o grande problema é o seguinte a mídia social reflete diretamente o que essa geração pensa e os princípios que estão embasados nessa geração que estão sendo problemáticos a mídia só potencializa isso deixa mais exposto as nossas vergonhas e tem uma coisa né André dentro dessa linha do que você está falando que uma coisa é estar aqui cara a cara com você conversando e eu dizer alguma coisa para você às vezes eu vou ter mais limites eu não vou dizer às vezes de uma forma tão aberta e nas redes sociais muitas vezes a gente vê você tem ali uma liberdade ninguém está te vendo ninguém nada você começa às vezes a colocar e a dizer coisas que elas podem ser até perigosas por falta de conteúdo por falta de verdade por serem mesmo às vezes só provocação é isso a gente está falando no geral e está falando no contexto da igreja também quer dizer uma teologia que vai às vezes nas mídias sociais que a gente não sabe de onde vem não sabe qual é a verdade que tem tem que ter atenção a esse conteúdo que está ali eu acho que essa talvez seja a grande questão eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo e a gente vai voltar já mas eu tenho uma pergunta para vocês como vocês acham que Jesus usaria as mídias sociais se ele estivesse hoje aqui se ele tivesse esse instrumento nas mãos como vocês acham que ele usaria eu quero começar contigo que trabalha com comunicação na igreja e trabalha com comunicação na igreja qual seria a sua opinião você está fazendo o que Jesus faria logo depois do intervalo vamos lá hoje aqui a gente conversando sobre a teologia e as mídias sociais como é que você tem usado as mídias sociais você tem deixado de a igreja por exemplo por conta das mídias sociais você tem deixado de ao culto porque você prefere assistir pela internet e isso é bom ou isso é mal isso tem te edificado ou te afastado da comunhão da igreja dos irmãos como você tem se posicionado em relação a isso mas aqui para o meu grupo que eu quero perguntar como você acha que Jesus usaria as mídias sociais bom eu entendo que o que Jesus fez na época dele para os fariseus vamos dar o exemplo que eram os religiosos da época era algo totalmente fora de protocolo totalmente anormal ao que deveria ser feito eu entendo que Jesus acima de tudo como um pregador da palavra de Deus ele iria de todas as maneiras tentar evidenciar aquilo que ele veio fazer na terra eu vejo momentos em que ele e as pessoas ou então a fama dele já ultrapassava propriamente as distâncias de cidades em que as pessoas já sabiam que ele ia chegar em um lugar sem mesmo ter chegado naquele lugar eu acredito que ele tentaria usar esses meios da melhor maneira possível para evidenciar aquilo que ele queria pregar que é o que ele realmente fazia a gente tem que entender que ele só fez o que fez aquilo que está na Bíblia porque era o que ele tinha em mãos ele não tinha muito mais do que os seus pés para caminhar e sua boca para falar hoje em dia nós temos N meios de alcançar as pessoas e nós temos visto isso muito forte em igrejas globais que elas têm alcançado pessoas em outro lado do mundo sem ao menos chegar lá eu tenho um amigo meu que é pastor também em BH da Lagoinha Savace ele é um grande irmão meu e ele falou algo comigo interessante alguns dias atrás ele falou Mateus quando eu saio de BH venho aqui de manhã pregar no culto e no mesmo dia eu consigo chegar em BH e pregar o culto à noite eu estou fazendo coisas maiores que Deus fazia porque ele diz coisas maiores farais ele falou assim eu entendo Mateus que se eu consigo estar em dois lugares tão distantes no mesmo dia e conseguir de uma forma satisfatória pregar o evangelho eu estou fazendo mais do que Jesus faria porque ele não poderia caminhar grandes distâncias durante um curto período de tempo ele não conseguiria pregar a grandes multidões em um curto período de tempo e hoje nós conseguimos fazer isso nós conseguimos ir a grandes multidões de uma forma muito rápido como também conseguimos ir a várias cidades em um piscar de olhos então eu acredito que Jesus iria utilizar de uma forma muito boa essas mídias sociais claro da forma benéfica porque nós sabemos que existem pessoas que tentam utilizar ela de uma forma não correta mas eu acredito que Jesus iria tentar usar elas da melhor maneira possível é, Jesus eu acho que ele foi assim um dos principais impulsionadores do boca a boca né ele fazia um milagre ele dizia assim vai lá e conta para os outros né vai lá e fala ele nunca disse fica quietinho não conta para ninguém ele vai lá e fala eu acho que ele diria hoje põe no facebook põe no youtube divulga 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 né você está falando hoje a gente reconhece por exemplo a televisão como é um instrumento hoje a gente está falando aqui onde chega a nossa voz onde chega a nossa fala né a gente tem noção muitas vezes em leitos de hospitais onde as pessoas não podem entrar em presídios onde as pessoas não podem entrar em cidades super distantes onde as pessoas dificilmente levam tempo enorme para chegar e as informações chegam a mensagem que é colocada no facebook alguém vai olhar lá e chega né então uma benção uma benção que eu acho que eu acho que Jesus ia usar eu acho que ele ia ser fã de carteirinha né ia contratar vocês para ensiná-lo a usar todos os detalhes e usaria da melhor forma possível né da melhor forma possível eu acredito assim que o grande papel hoje da igreja não necessariamente é o que ela vai pôr na sua rede social porque isso hoje é muito acessível qualquer um pode acessar um facebook um instagram um twitter e publicar o que quiser sendo um pastor de uma igreja ou sendo líder de jovens qualquer um pode fazer alguma coisa pode ser ouvido pelo mundo digamos assim mas eu acho que hoje uma das maiores dificuldades das igrejas é ela conseguir ser acolhedora eu existe alguns estudos e algumas empresas que fazem análises comportamentais das gerações e elas dizem que algumas gerações atrás esse o esquema de grupos né eu era do grupo dos evangélicos e eu ficava no meu grupo dos evangélicos então a pessoa ali era o grupo dos roqueiros ou então o grupo dos alternativos das pessoas alternativas eles tinham grupos em que antigamente era legal você estar inserido em um grupo e hoje nessa geração milenar que algumas pessoas chamam eles dizem que hoje em dia é legal você estar em vários grupos por isso às vezes é tão comum você ver uma pessoa que é engenheiro mas também é surfista e ao mesmo tempo faz trabalhos de design então hoje em dia é legal várias pessoas serem várias coisas ao mesmo tempo é pastor é designer é pastor é produtor cultural exatamente então acho que hoje a grande dificuldade das igrejas é ela tentar ser acolhedora porque no nosso caso na Lagoinha as pessoas não deixam o dinheiro oculto isso é incrível porque as pessoas amam tanto aquele momento de comunhão eles se sentem tão abraçados pela igreja o amor de Cristo é tão evidenciado a eles que eles simplesmente não conseguem substituir ela por um meio de internet ou de facebook ou twitter é interessante você estava falando o Matheus também estava falando eu estava lembrando que dizem que foi Deus que inventou o primeiro palmitope né Isaías 49,16 esse que nas palmas das minhas mãos eu te graça não sei se chega aí mas ele entende bem muito bem de tecnologia não é mais acho que alguns conceitos também nos ajudam no uso que Jesus faria sobre a tecnologia porque a tecnologia vem de tecner um termo que é muito utilizado no grego clássico tecner era traduzido por arte então a tecnologia ela sempre existiu a transformação da matéria-prima em produto por meio de técnica desde um índio que ele faz um tambor com a madeira da árvore até a pessoa que filma e o chinês que coloca uma placa de um moldem microscopicamente o uso da nanotecnologia isso envolve a tecnologia então a tecnologia intrinsecamente em si ela não é boa Neymar depende do uso que se faz dele e quando a gente pensa em mídia a gente pensa por aí porque mídia é um anglicismo um meio e Jesus utilizou os meios que estavam à sua disposição naquela época mas a grande confusão que acontece às vezes com alguns é quando elas não entendem a mídia como meio mas como fim e desejam que a mídia seja a finalidade da sua vida Jesus manteve as coisas no seu devido lugar ele sempre observou a mídia como um meio para ele atingir o fim da proclamação do evangelho então acredito fidedignamente que ele manteria o seu fim o seu propósito e tudo aquilo que tivesse ao seu dispor consequentemente faria até a cobertura daquelas ações jesuânicas imagina Jesus entrando no Albert White Jesus entrando no Souza Guiari ele passando e curando e insere ali como seria essa cobertura então acredito que isso aconteceria a Boas Novas estaria lá na frente certamente né e agora há dois elementos que você mencionou que eu acho que são fundamentais a questão da própria maneira como a gente se evidencia no meio social né por exemplo o Face então no lugar onde pessoalmente eu não teria tanta ousadia em fazer algumas afirmações eu acabo fazendo afirmações que mostram quem eu sou mas ao mesmo tempo me escondem uma face de mim na vida pessoal então o Face é um negócio paradoxal ele traz o nome Face mas ele não mostra a minha face mas mostra a face oculta que está por trás da minha face pessoal isso é paradoxal e isso acaba retroalimentando minha teologia então uma teologia que brota daí é uma teologia que às vezes é imediatista onde num WhatsApp ou no Facebook eu quero uma resposta para ontem e se não me dá às vezes eu descarto então uma teologia às vezes se torna imediatista com uma perspectiva de epistemológica ou seja como eu construo o meu conhecimento às vezes num mar de opiniões a Bíblia não é um referencial de Face de Instagram muitas vezes então às vezes a minha opinião impera e um outro elemento que a gente coloca nessa teologia é que às vezes o pecado e a salvação são relativizados porque o lugar de onde eu passo parto para as minhas discussões não é a escritura é a minha opinião e isso acaba provocando uma grande miscelânea teológica que retroalimenta então coloco no Face uma opinião retroalimenta aquele pântano de incertezas e opiniões e molda uma imagem do evangelho muito diferente daquilo que se encontra nas escrituras claro há muitos grupos e sites e grupos de WhatsApp de igrejas como mencionou o pastor André que tem todo um zelo um cuidado de utilizar para o bem a boas novas coloca coisas excelentes coisas muito boas mas existem sites Face e outras coisas e outras coisas mais que às vezes essa retroalimentação é extremamente periculosa e adoecedora e aí onde há o perigo mas o perigo não é o Face ou a mídia em si o perigo é o uso que se faz dela muitas vezes a mudança a mudança da realidade do ritmo de vida da globalização como isso tem mudado a vida da gente os hábitos de todo mundo e isso acaba se refletindo também na igreja se a gente não tiver cuidado se refletindo aí num evangelho de consumo uma coisa rápida descartada que não é o propósito do evangelho de Cristo você acha que as igrejas estão preparadas para lidar com essa nova realidade das mídias sociais? o que a gente tem visto é o seguinte o que me preocupa o pastor pontuou muito bem isso é a questão de você saber utilizar como um propósito como um fim para você alcançar algo e não como um propósito afinal a gente vê alguns ministérios hoje que estão muito mais pautados e preocupados em demonstrar algo que muitas vezes não vivem do que vivenciar aquilo e utilizar a mídia apenas para registrar Jesus sem dúvida alguma acredito que ele utilizaria as mídias mas acredito também que alguns assessores fariam a cobertura como ele falou ele estaria muito mais preocupado em se relacionar com pessoas e manifestar a glória de Deus através da vida dele e teria pessoas fazendo a cobertura de tudo aquilo que estava acontecendo hoje a gente vê uma entrevista com Jesus e a gente tem que passar com Pedro seria complicado seria bastante complicado agora a questão é que a gente vê hoje pessoas muito mais preocupadas em passar uma verdade que não necessariamente vivem eu vou dar um exemplo até fora do contexto de igreja mas tem muito a ver com o que a gente tem visto nas igrejas minha esposa ela tem um blog de moda e ela comentou algo que repercutiu bastante há um mês atrás mais ou menos que eu achei interessante é uma blogueira que ela pegou todas as fotos dela que tiveram os maiores números de likes no Instagram e ela retirou a legenda inicial e colocou o que ela estava sentindo de fato quando ela postou aquela foto então ela colocou legendas do tipo olha, nessa foto eu estava extremamente deprimida mas eu coloquei essa legenda aqui para você achar que eu estava feliz nesse dia eu fui nessa praia só para tirar uma foto parecendo que eu estava feliz mas logo em seguida eu retornei para o meu apartamento e passei um dia extremamente triste ou seja ela tirou as máscaras e ela mostrou o que realmente se passava por trás daquele Instagram ela tem uma repercussão gigantesca ela influencia muitos jovens e ela chegou a um momento de saturação em que ela não suportava mais isso o que a gente tem visto nas igrejas que se preocupam em compartilhar algo que seja verdadeiro é um número cada vez maior de pessoas querendo experimentar isso a nossa igreja por exemplo na Alagoinha em Niterói tem dois anos e meio mais ou menos a gente teve mais de nove mil conversões lá nesse período porque a gente compartilha a nossa verdade olha o que a gente tem vivido é isso se você deseja experimentar um novo começo então a gente está aqui para te servir então as pessoas percebem quando você compartilha a verdade ou quando você tenta compartilhar algo que não é a sua verdade acho que o grande desafio da igreja é isso compartilha a tua verdade não precisa parecer ser algo que você não é porque pessoalmente isso vai ficar muito evidente então eu acho que isso é um problema muito mais do ser humano em si do que propriamente da mídia social as pessoas hoje veem a mídia social como o pastor muito bem pontuou como um fim não um meio ela não é o resultado de algo ela é a consequência de algo por exemplo eu vi uma foto um dia desse no meu facebook eu achei muito interessante a pessoa falou assim você realmente acha que é a mídia social que afasta as pessoas umas das pessoas umas das outras aí a foto era uma foto da virada do sexo onde todos no trem estavam lendo jornal ninguém estava conversando com ninguém todos estavam lendo jornal então eu acho que o problema em si é muito mais do ser humano em não querer se relacionar ou querer viver uma vida de máscaras ou querer aparentar algo que realmente não é do que propriamente na mídia social como o pastor também muito bem falou eu acho que a mídia social ela simplesmente maximiza as consequências e aquilo que a pessoa ela já é por natureza aquilo que está acontecendo na sociedade a provocação através de um instrumento que já está se tornando até um vício cientificamente provável que as pessoas estão se tornando viciadas em facebook no smartphone não conseguem do esforço repetitivo pelo tipo de movimento mas eu concordo que isso é um reflexo da sociedade um bom exemplo é essa situação agora de Valadares Valadares e Mariana por exemplo você vê pessoas e ministérios que utilizaram para registrar o esforço que tiveram em ajudar e você vê pessoas que ajudaram muito pouco mas se preocuparam em registrar um possível auxílio que prestaram para a cidade na verdade então assim a nossa igreja enviou vários caminhões para lá a gente tem pouquíssimas fotos que registram mas as poucas que tem são para demonstrar para aqueles que ajudaram que a sua doação chegou ao destino final então é mais um sentido de prestação de contas e de motivar mais pessoas para ajudarem agora da mesma forma a gente sabe que existem pessoas que ajudam com muito pouco mas tentam fazer disso um trampolim para que tenham mais visibilidade e tudo mais então tudo depende da motivação que você faz as nossas motivações elas falam muito mais do que as nossas ações que a ação é o que todo mundo consegue ver mas a motivação ela está dentro do teu coração eu acho que Jesus ele faria algo desse tipo de ele publicaria coisas que pudessem incentivar pudessem honrar a atitude de pessoas que tivessem ajudado e ele publicaria para chamar voluntários chamar pessoas para ajudar acho que nesse sentido ele também usaria as mídias sociais nessa direção olha só eu já preciso ir para mais um intervalo e eu vou para o intervalo e eu queria voltar vamos falar sobre acertos de uso das mídias sociais pelas igrejas o que pelas igrejas em prol da divulgação do reino de Deus quais são exemplos de sucesso como utilizar de uma forma positiva na prática como o seu ministério de comunicações na igreja o seu segmento de comunicação tem utilizado essas mídias sociais para propagação do evangelho no seminário você tem utilizado como? de forma que o evangelho possa chegar a toda criatura cumprindo o índice de Jesus tá legal? intervalo voltamos já isso aí né olha só você tem o exemplo de sucesso de uso de mídias sociais em prol da divulgação do evangelho manda a tua experiência pra gente através do nosso whatsapp gostaria muito de conhecer e a gente quer também compartilhar essa é uma forma se você usa de uma forma bacana se você tem visto que isso é um meio de propagação do evangelho compartilha com a gente e a gente vai também divulgar na nossa página na página do cabeça pra cima pra que isso possa ser um exemplo multiplicador e outras pessoas possam usar a sua experiência e também acelerar a propagação e a divulgação das boas novas de Cristo manda pelo nosso whatsapp se quiser manda pela nossa página do face e também qualquer dos nossos caminhos aí das redes sociais e a gente vai divulgar a tua experiência tá e aqui exemplos de sucesso como a gente pode usar bem quem está usando bem fazendo o que com as mídias sociais entenda quando hoje em dia as pessoas falam em mídias sociais principalmente de igreja as pessoas as pessoas que trabalham com isso principalmente elas tem que entender que o papel delas é tão importante quanto o pastor da igreja porque o pastor da igreja ele disse pula no âmbito local e muitas das vezes o que você como um líder de comunicação ou a frente de alguma rede social da tua igreja ou qualquer coisa do tipo você está alcançando pessoas em um âmbito global então o que a tua igreja é o que ela fala o que ela pensa tem que ser repercutido de uma forma muito correta nas mídias sociais nós temos hoje exemplos grandes igrejas globais que fazem isso como a Hillsong a Bethel Church que fica nos Estados Unidos são igrejas que tem se utilizado muito bem das mídias sociais só que eu acredito que o grande pulo de quem trabalha com isso e propriamente da visão da igreja e do pastor líder da sua igreja é que ele tem que entender que toda a mídia que você faz tudo o que o seu ministério de comunicações publica isso também é uma peça fundamental da sua igreja as pessoas tem que entender que isso é algo importante na nossa igreja nós temos exemplos de pessoas que foram para a igreja foram salvas porque viram algum post na internet ou então elas estavam em um momento de depressão muito grande e Deus falou com elas e elas abriram e de repente elas viram aquilo lá ganhou um lugar de novos começos e as pessoas falaram poxa eu vou lá vou conhecer e eu tenho tentado passar isso para as pessoas que trabalham conosco no ministério de comunicações que elas são tão importantes quanto o pastor que prega quanto o líder de cela ou grupos não sei como você chama na sua igreja que discipula elas são tão importantes quanto essas pessoas que elas também tem um papel muito grande no reino de anunciar o evangelho de Cristo então eu acho que esse tem que ser acredito que é um dos principais pulos e tem que ser a visão dos pastores das pessoas que trabalham com esse tipo de mídia nas suas igrejas locais esse entendimento ele é muito importante porque vai dar a noção de que do cuidado que tem que ter com o conteúdo com aquilo que posta exatamente essa importância está vinculada a essa questão aquilo que você está postando vai ser visto por alguém pode ser decisivo pode ser decisivo na tomada de decisão de uma pessoa no reconhecimento do amor de Jesus é o toque o toque de Jesus que pode chegar naquela pessoa através das mídias sociais eu tive uma experiência no natal do ano passado num projeto de missões na Bolívia e a gente desenvolveu um trabalho num orfanato lá e a gente fez um culto de princesas então a gente teve toda a cobertura pelas mídias sociais utilizando a internet e eu fiquei impressionado porque em quatro dias a gente teve mais de dez mil seguidores acompanhando o projeto do culto das princesas e o feedback que a gente teve logo depois desse projeto era de missionários na África e alguns estados do Brasil compartilhando experiências que tiveram através de tudo que viram então alguns diziam assim olha André eu fui extremamente impactado com tudo que eu vi e aqui na África onde eu estou eu vou fazer isso aqui no Espírito Santo aqui em Minas Gerais eu quero replicar isso que eu vi então eram fotos mas como a gente falou ainda há pouco que apenas expressaram uma verdade que estava sendo vivida ali a gente não se preocupou em passar nada a gente se preocupou em vivenciar algo diferente então naquele culto de princesa houve cura aquelas meninas foram restauradas foram cuidadas impactadas e as fotos refletiram isso de uma forma tão genuína que é impossível alguém que viu aquilo não se sentir inspirado a fazer também então as mídias tem esse poder multiplicador a gente multiplica boas ações a gente multiplica bons testemunhos então acho que esse é um exemplo de algo positivo que a gente tem através das mídias a Lagoinha de Niterói é uma igreja que trabalha muito com a questão das mídias o nosso pastor ele tem muito como a gente diz lá essa pegada então compartilhar tudo aquilo que a gente tem vivenciado tem sido inspirador para muitos ministérios também assim como a gente tem sido muito inspirado por aquilo que outros compartilham então não existe mais barreiras em qualquer lugar do mundo aquilo que Deus tem feito é inspirador para aqueles que se alegram com isso compartilhar as boas novas só pegando também uma palavra que você colocou André que é o que a gente coloca pelas mídias é influenciador ele chega ele toca as pessoas e porque é influenciador mais uma vez eu chamo a atenção para o cuidado que a gente tem que ter porque influencia para o bem influencia para o mal é sempre aquela questão do cuidado porque o que está chegando lá do outro lado o que está chegando para o outro comunicação tem um conceito de comunicação que diz que comunicação não é necessariamente o que você fala mas é o que o outro recebe a mensagem que você efetivamente o outro recebe do outro lado então isso dá para a gente uma responsabilidade tremenda com aquilo é interessante que o pastor fala uma frase sempre que as pessoas aceitam a Cristo lá na nossa igreja nossos cultos o pastor fala uma frase que no começo me marcou muito quando eu fui para lá e eu hoje entendo que é a visão que está no coração dele e é o que ele tenta passar para a igreja e eu acredito que é um dos principais pontos da igreja ser tão bem sucedida muitas das vezes nas mídias ele quando as pessoas estão lá na frente ele fala assim eu não estou te chamando para mudar de religião isso pode soar até um pouco forte mas ele fala assim deixar de ser macumbeiro para ser cristão não muda nada deixar de ser católico para ser cristão não muda nada eu estou te chamando é para mudar de vida e quando eu ouvi essa frase pela primeira vez eu tomei um choque mas caminhando com o pastor eu entendi que ele quis dizer cara não viva um roto não viva uma religião viva uma vida Jesus quando veio ele trouxe um estilo de vida ele trouxe ele nunca falou que você deveria largar o judaísmo mas ele mostrou pontos que deveriam ser seguidos porque eram ordem de Deus então o pastor sempre pontua isso muito forte ele nunca viva uma religião nunca viva um rótulo porque mesmo dentro da igreja se você viver o cristianismo protestante você está vivendo de máscara tanto quanto a pessoa que está no mundo não há diferença você tem que largar toda essa religiosidade que circula qualquer das religiões qualquer das religiões e você tem que largar isso e você tem que se doar mais você tem que realmente viver aquilo algo que eu falo muito para as pessoas que trabalham conosco lá na comunicação principalmente como elas estão mais em evidência principalmente para esse meio das pessoas que trabalham com comunicação a gente geralmente sempre se conhece eu geralmente falo para eles tomar muito cuidado com o que eles postam com o que eles falam nas redes porque algumas pessoas que vem até nós falam que poxa a Lagoinha tem sido uma referência para mim então imagina que triste seria se a Lagoinha é uma referência a pessoa sabe que eu sou da Ministério de Comunicações da Igreja Lagoinha e de repente ela entra no meu Facebook e eu estou numa festa ou eu estou com um drink de alguma bebida alcoólica na mão isso não iria condizer com o que é pregado e isso iria afetar o trabalho da igreja porque a pessoa não iria mais na igreja achando que se ele é assim imagina o resto da igreja é uma coisa do que a gente vem falando aqui da fachada o Evangelho não é uma coisa de fachada o Evangelho é transformação de vida o Evangelho é relacional tem a ver com essa questão da nossa relação com o outro com o próximo é por isso que amar ao próximo é um dos mandamentos com promessa de Deus e é essa coisa de que o que está lá na rede precisa ser o que está na nossa vida no nosso dia a dia também mas e aí no Betel o que você faz de bacana com as mídias tem coisa boa tem coisa boa lembrando dessa questão de influência tem uma frase de Francis Bacon que ele diz eu leio para me expandir e escrevo para ser exato o ideal é que no Facebook ou em qualquer mídia eletrônica se escrevesse pontualmente exatamente mas não é isso que acontece e a gente influencia às vezes não é não como gostaria agora em situação de ensino acadêmico nós implantamos uma plataforma de ensino virtual porque o Ministério da Educação desde 2004 trouxe uma legislação em que 20% das disciplinas podem ser oferecidas à distância mesmo em um curso presencial implantamos uma plataforma de ensino virtual estamos lançando agora 20% das nossas disciplinas virtuais à distância a partir de 2016 nós estamos nesse processo de transição cultural acadêmica com os professores que há professores idosos que precisam se ambientar a essa nova tecnologia também mas nós temos algumas frentes de trabalho em Formiga, Minas Gerais em Coelho da Rocha Rio de Janeiro em São Mateus Espírito Santo e uma outra frente já fomos até Guiné-Bissau e em outras frentes de trabalho espalhadas pelo Brasil e pelo mundo e isso vai possibilitar pessoas que tanto já se formaram ou como estão em regiões inóspitas e não têm acesso ao ensino teológico terem essa possibilidade de ter o ensino junto a elas eu acho que isso é imperativo não só do seminário teológico Betel fazer essa transição com o ensino à distância também não todo o ensino porque as pessoas querem o que o pastor André e Matheus falaram muito nessa questão relacional então enquanto o Ministério da Educação propõe que num curso presencial você possa ter 80% presencial e 20% à distância fazemos isso mas para aqueles que estão mais longe com a mente o que nós fazemos? Invertemos tentamos colocar o curso 80% à distância e 20% nossos professores vão lá nesse restante disciplina para eles ainda manterem esse contato ainda que em um curso à distância tenha sido uma boa experiência essa segunda etapa certamente será muito proveitosa eu indico a todas as instituições de ensino teológico que pensem nessa possibilidade que vai ser muito útil para servir as pessoas que não têm acesso tão profuso tão difuso quanto a gente tem aqui no Rio de Janeiro e às vezes isso é uma forma de você poder fazer um curso no tempo que você tem de manhã de tarde de noite de madrugada sei lá o tempo que você tem você poder aproveitar e usar esse recurso e se capacitar economiza dinheiro porque não vai ter instituição mobilidade urbana tudo isso isso aí as mensagens que são colocadas que ficam nos sites muitas vezes isso serve para a nossa edificação no tempo que a gente tem a gente pode entrar lá e pode ver uma mensagem às vezes a gente está precisando de uma palavra faz o que? entra lá pega entra no site vê a mensagem um conteúdo bom um conteúdo edificante e que faz toda a diferença na vida da gente efetivamente pois é queridos olha já vou para o meu último intervalo e agora a gente volta só para considerações finais e fechar aí o nosso programa tá bom? vou para o intervalo vamos lá isso aí vou pedir de novo você que tem uma experiência bacana na utilização de mídias sociais para a divulgação do evangelho manda para a gente compartilha com a gente e a gente vai compartilhar a sua experiência quem sabe novos seguidores porque o que a gente quer é divulgar o evangelho cumprir o índice de Jesus índice por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e as mídias sociais elas ajudam muito nesse processo todo então manda para a gente que eu quero conhecer aqui nosso tempo acabou eu quero agradecer muito a presença a participação de vocês conosco aqui e ouvir o recado final e a despedida de vocês comece com você eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês poder falar sobre um assunto tão pertinente eu gostaria de ler uma passagem na bíblia passagem não uma história na bíblia que ilustra muito bem a pergunta que você me fez no segundo bloco sobre se Jesus realmente usaria as redes sociais ela está em Abacuque 2.2 diz assim então o Senhor respondeu escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará ainda que demore espere-a porque ela certamente virá e não se atrasará então a gente vê aqui claramente um exemplo de que Deus manda Abacuque escrever em tábuas claras para que o povo consiga ler a mensagem de Deus então eu acredito que a mídia social é algo totalmente pertinente e algo que a igreja pode se utilizar de uma forma muito boa cabe apenas o nosso cuidado e o temor de saber como usá-la bacana bacana e a gente escreveu em tábuas também lá com Moisés também escreveu para que isso ficasse registrado e pudesse ser entregue de forma fidedigna às pessoas show bom eu vou pegar vou pegar carona com o que o Matheus falou e eu acho que as mídias são fundamentais para que a gente atraia pessoas para Cristo mas é fundamental que haja um envolvimento como igreja para a gente experimentar algumas coisas então você citou a bíblia eu vou citar Confúcio cara tem uma citação dele que eu acho interessante que diz o seguinte escreva e eu esquecerei mostra-me e eu lembrarei envolva-me e eu entenderei então o evangelho para que você entenda as verdades do evangelho você precisa ser envolvido por ele então esse recado fica para a galera que está só de forma virtual se relacionando como igreja acho que é muito positivo sim eu acho que é o que ajuda sim mas ser igreja é maravilhoso não tem nada que substitua isso é verdade é verdade então esse é o recado que eu deixo e esse envolvimento ele deve existir a partir de nós a partir de nós não é uma mensagem só para o outro vai lá te envolve não a partir de nós fechou Celeste brigadão por estar aqui novamente me permitir estar aqui não é boas novas e Lucas 12 56 Jesus disse aprendei a discernir esse tempo meu recado final é no sentido de que é inevitável nós retrocedermos o uso das mídias sociais vão avançar então lembro o poeta e fecho o poeta diz que o e-mail não pode trazer a marca da lágrima deixada pelo choro sobre a carta se é inevitável utilizemos as mídias para o bem levemos o notebook para a casa do amigo conversando com o amigo e ali a gente assiste o belo debate programa da boas novas é isso aí queridos muitíssimo obrigado realmente foi muito bom conversar com vocês obrigado também a você que está aí em casa participou conosco utilize bem as mídias sociais se relacione fale com as pessoas mas nunca esqueça de que um abraço físico faz toda a diferença tudo a diferença que faz é o volume que a gente usa tudo tem que ser colocado na balança a gente tem que chegar no ponto ideal de uso que Deus abençoe vocês o trabalho de vocês que Deus abençoe vocês que estão aí em casa também e olha eu termino o programa como sempre com boa música hoje eu tenho aqui o Álvaro e a Gabriela Tito que vão abençoar as nossas vidas encerrando o programa e cantando pra gente paz queridos é com vocês meus amores obrigada por estar aqui muito obrigada a gente com vocês está presente em nós suas impressões são vistas em milhões de faces e há um traço de mim cantando por te amar por te amar Te dei quebrantamento, o peixe e você sai agora A estrada me leva de uma hora Por te amar, sou o céu em chamas Por te amar, eu tenho vida Este é o teu coração batendo em mim, Pai Tua voz dentro de mim cantando por te amar És meu desejo profundo, então te vejo em todo lugar És o que eu mais preciso Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Eu quero mais, mais de Deus pra mim